E aí pessoal, tudo bem com vocês? Andrei Silva do canal Mais Um Imigrante E hoje eu vim trazer mais um videozinho pra vocês, sem cortes Dando uma voltinha aqui pela aldeia aqui Mostrando pra vocês um pouco da paisagem E o vídeo de hoje é muito importante Para orientar as pessoas recém-chegadas Que tenham documentos, pelo menos o básico Às vezes, quem não tem tanto documento também consegue Nesses trabalhinhos que eu vou dizer, tá bem pessoal? Eu vou colocar trabalhos que ganham em base, em média Mil euros limpos a mil e quinhentos euros limpos Alguns conseguem com carta brasileira E outros também com carta portuguesa, tá? Eu vou só que vocês tenham ideia Pra que vocês pesquisem mais a fundo depois E se basearem Pra quando chegar aqui Conseguirem um trabalho nessa área Que são áreas boas E que poucas pessoas falam, tá bem? Tá bem pessoal, vou mostrar aqui a rua a vocês Vamos aqui passear junto Estou indo aqui comprar umas coisinhas No mini mercado e etc Pessoal, o primeiro emprego é Soldador Seja mig, seja tig O que seja Soldador aqui em Portugal inicial É em torno de mil A mil e quinhentos euros Tem que tirar uma formação aqui em Portugal Não vai servir a formação do Brasil Essa formação varia em torno de quinhentos a mil euros Falando pra vocês A formação varia, tá bem? Todos os empregos que eu vou falar aqui Requer um investimento inicial de vocês Até porque pra emigrar Requer um investimento Que é a compra da passagem Tirar o passaporte e etc Então por que não investir em si mesmo Para começar uma potencial carreira, né? É, pronto, é necessário fazer o curso Com os documentos Precisa do NIF E NIS pra fazer o curso E algum documento de identificação Que serve o passaporte Tá bem? Você faz o curso Faz o investimento O curso leva em média Menos de três meses Julgo eu E depois É emprego garantido Segundo emprego Carpetaria Esse curso geralmente Esse emprego geralmente Não necessita de curso Mas existe um curso Pra facilitar você Ingressar na área E é emprego garantido Aqui em Portugal Ganha também em torno De mil A mil e quinhentos euros Tem o curso pra isso Mas geralmente Não pede curso Mas se você quiser Você faz o curso É em torno de cem euros Tá bem? Terceira função Que foi até tema Do meu vídeo anterior É o eletricista Se você tiver experiência Em curso do Brasil É muito válido Porque fica mais fácil Pra aprender aqui Tá bem? Pessoal, lembrando Que todos os valores Que eu estou dizendo aqui São valores bases Tá bem? São valores médios Que eu tirei De sites oficiais Tá? O eletricista Junho a cênh Vem em torno de mil A mil e quinhentos euros Limpo E o curso É entre cem e trezentos euros Varia muito De lugar pra lugar Tá bem? É um investimento interessante A se fazer E você tendo base Do Brasil Fica muito fácil Na hora que você For fazer o curso aqui Mas se você não tiver Aprende-se tudo do zero E a quarta função Técnico de informática Mesmo técnico de informática Que é o nível mais baixo Na parte de TI Não desqualificando os técnicos Pelo amor de Deus Também já trabalhei de técnico Já fui técnico Quando eu era mais novo Técnico mesmo Aquele que faz formatação Instalação Esse tipo de coisa Tá bem? O técnico de informática Aqui já ganha um pouco menos Começa na casa dos oitocentos euros E vai até os mil e trezentos euros Mas tá aí nessa faixa De mil a mil e quinhentos Com o curso do Brasil É totalmente válido aqui Não requer Nenhum investimento inicial Aqui em Portugal Mas se você quiser fazer Um curso técnico de informática Aqui em Portugal Ou um técnico de informática Sai em torno de duzentos euros Tá bem? Mas o do Brasil vale aqui Somente se você não tiver Nenhum curso E quiser iniciar nessa carreira Aqui em Portugal Tá bem? A maioria desses trabalhos É de segunda a sexta De nove às dezoito Sábado talvez Talvez até meio dia Mas a maioria É não trabalhar os sábados Esses que eu falei pra vocês Tá bem, pessoal? E última função Que eu vou trazer pra vocês hoje É entregador de encomendas Dos correios Que aqui chama CTT Ou entregador da DHL De alguma dessas empresas Tá bem? Ganha em torno também Dos mil aos mil e quinhentos euros Só que aí Há um pormenor Há uma coisinha que é Existem duas formas de trabalhar De entregador aqui em Portugal Terceirizado Você abre essa empresa E percebe se ganha por encomenda Tá? Ou você pode ser contratado De uma empresa Empregado Igual os outros que eu falei Tá? Aí você tem carrinha Tela nova da empresa Segunda a sexta também E os sábados é extra É... Esses cinco empregos É muito fácil De ingressar aqui em Portugal É... Dá pra ganhar algum dinheiro E são empregos tranquilos Pra recém-chegados Que não precisa de tanta documentação Muito deles Nem sequer precisa trocar a carta brasileira Por portuguesa Pra quem assiste o vídeo até o final Hoje eu deixo um alerta pra vocês Quem tá vindo pra cá Porque em Portugal tem muita coisa Do poeira do deserto Tão vendo esse céu cinza? Não é só nuvem Isso é poeira do deserto O ar Fica com baixíssima qualidade Pra quem tem doenças respiratórias Muito ruim Eu por acaso Eu tô tossindo muito hoje Já tô sentindo na garganta Mas não deixei de vir à rua Pra comprar algumas coisas E fazer vídeo pra vocês Aproveitar Já deixei essa alerta Tá bem? As pessoas que tem problema respiratório Muito cuidado Nos dias de hoje Preferência Fique em casa Só saia Se não tiver Mesmo jeito Tá bem? Dias assim Olha aqui Vocês podem ver pelo vídeo mesmo Que o céu tá mesmo coberto Que dá pra perceber Que é poeira Quando você olha pros carros Dá pra perceber Que os carros estão sujos Mesmo de poeira Quem tem problemas respiratórios Como eu falei Ou usa aquelas bombinhas De inalação Ou Hoje é o dia Que você tem mesmo Que fazer aquelas inalação Com Sobre fisiológico Isso é somente uma dica No final do vídeo Um bônus Pra vocês aí Já se orientarem Dos climas atípicos De Portugal Porque como a gente tem Essa proximidade aqui Com Com a África Então acaba que o vento Traz toda essa poeira Pra cá Pelo menos algumas vezes Durante um ano É muitas vezes É bastante até E sempre fico Os carros todos sujos A casa suja O terraço E etc Fica sempre tudo muito alto Quero agradecer a vocês Todos os meus inscritos Mais uma vez Estamos quase a bater 40 mil inscritos Eu acho que até a altura Em que eu postar esse vídeo Já vamos ter 40 mil inscritos Eu não imaginava Que o canal Ia crescer assim Tão rápido Que ia ter essa reflexão Temos um vídeo aí Com 11 milhões De visualização É um vídeo curto É um shot Mas pronto É um vídeo Tá bem Quero agradecer imenso A vocês Por esse carinho A todos que são inscritos A todos que veem os vídeos E quero pedir a vocês Mais uma vez Não se esqueçam De se inscrever no canal De compartilhar todos os vídeos De maratonar Sempre que impossível Comendo a pipoquinha De curtir De deixar um comentário Eu vou fazer o máximo Para responder todos Não é fácil É muito comentário No Instagram também Eu estou respondendo Toda gente Também tem um grupo Lá no WhatsApp Que é para ajudar Quem quer ser motorista Em Portugal Futuramente eu vou fazer Um grupo Para ajudar Quem quer ser técnico E a gente vai ajudando Toda gente E vai se fazendo assim Quando eu vim para Que era isso Que eu queria E nunca achava nada Os youtubers Só falavam Falavam Não mostrava E não ajudavam Só falavam No canal Mas ajudar Que era bom nada Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que tenha sido informativo Que tenha sido muito bom Esclareci todas as dúvidas De vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo